O Neutrige TV de hoje recebe José Roberto Servieri, diretor de operações do Grupo CIPA, uma empresa especializada em feiras e eventos. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância de empresas atacadistas, distribuidoras, empresas varejistas estarem participando desses eventos. José Roberto, é um prazer estar te recebendo aqui no Neutrige TV. E eu gostaria de começar a iniciar falando um pouquinho sobre a importância dessas empresas estarem participando, estarem antenadas, participando tanto como expositores ou como visitantes, estarem atentas aos lançamentos e às oportunidades de negócios nas feiras. Isso é uma coisa importante porque as feiras, na verdade, em qualquer país do mundo, são nas feiras que os negócios acontecem. E são nas feiras que você vai encontrar os novos produtos, as novas tendências e as novas oportunidades. E para chegar no consumidor final, você acaba passando pela rede de atacado, pela rede de distribuição. E é importante que essa rede esteja atenta ao que está chegando. O Brasil, apesar de já estar há muito tempo andando no mercado, ele está abrindo, está recebendo muita gente de fora, e está recebendo, além dos investimentos de muitas pessoas de fora, recebendo muitos produtos de fora. E isso vai acabar abrindo novas oportunidades de negócios. Existem os prós e os contras das feiras. Um dos contras, de repente, seria a internacionalização do mercado, a entrada de produtos de fora e acerrando a concorrência interna no nosso mercado. Eu queria que tu avaliaça um pouquinho. Prós e contras, internacionalização. Olha, você tem os dois lados. Primeiro, você pega a distribuição. A distribuição, enquanto estava na mão das empresas brasileiras, era uma situação. Hoje, muitas empresas internacionais já estão fazendo a distribuição no Brasil, e essa distribuição a gente percebe claramente que eles estão também trazendo os produtos de fora. Então, o pessoal que está no Brasil, ou eles se equiparam em termos de produtos de negócios, ou eles acabam ficando fora do mercado. Isso acontece no Brasil e acontece fora. Da mesma forma dos produtos. Então, o lado bom é que o Brasil está abrindo as fronteiras para receber o pessoal de fora. O lado ruim é que os concorrentes vêm também. E aí, te obriga a sair da zona de conforto. Ou você busca, está atualizado, ou você em pouco tempo vai ficar fora do mercado. O Grupo CIPO, em janeiro de 2011, efetivou uma parceria com a Feira Milano. É uma importante também empresa que atua no ramo de feiras e eventos. Queria saber como está sendo essa parceria, novidades que estão trazendo para o Brasil. Olha, esse acordo que nós fizemos com a Feira Milão é um acordo onde nós fomos atrás dessa internacionalização. Em vez de esperar o pessoal chegar aqui, nós fomos buscar. Trabalhamos durante três anos para chegar nesse acordo. E a Feira Milão é uma das cinco maiores operadoras de feira do mundo. Ela tem o melhor pavilhão do mundo, que é um pavilhão de 2005 muito bem montado em Milão. É um pavilhão que vale um bilhão de reais, um bilhão de euros, perdão. E a Feira Milano já está instalada na China, já está instalada, claro, na Itália, que ela é a líder. Já está na Índia, já está com acordo com a Hanover Fair da Alemanha. Ou seja, ela consegue também estar na Rússia e agora ela está no Brasil. Então, ela já está presente em cinco países. E o trabalho é que nos próximos cinco anos ela esteja presente em 20 países. E isso ajuda a distribuição e ajuda a esticar os braços para buscar mais mercados para que os brasileiros tenham mais opção de negócio. É possível falar sobre novidades que estão chegando, novos eventos, através dessa parceria? Por exemplo, nós estamos trazendo para o Brasil a Macef, que é a maior feira de presentes da Itália. Estamos trazendo a Tutofood, que é uma feira de alimentos voltado para toda a parte de hospitalidade. Estamos trazendo também a Itec, que é uma feira de tecnologia. E ao mesmo tempo nós estamos exportando uma feira brasileira para a Europa, que é a Reatec. Uma feira com soluções para pessoas com deficiência. E é a primeira vez na história do Brasil que uma feira é exportada para a Europa. O ano que vem, perdão, esse ano nós vamos fazer essa feira em Milão. E no ano que vem nós vamos fazer em Singapura, via a Feira Milão. Roberto, foi um prazer te receber aqui no nosso programa de entrevistas. A gente espera poder conversar contigo aí nesses eventos também, poder fazer a cobertura desses eventos. E eu muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí para a Rede Atacadista. Bom, nós começamos com o José Roberto Sivieri, que é diretor de operações do Grupo CIPA. E você está ligado no New Trade TV.